Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa pra vocês com apenas dois ingredientes, pessoal, que fica sensacional, super baratinha, deliciosa e a aparência fica magnífica também, tá? Vale muito a pena fazer aí na sua casa. Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha é muito simples. Aqui em uma vasilha grande vou colocar 250 ml de água quente, um pacotinho de gelatina de abacaxi e mistura bem até dissolver. Eu tô misturando aqui com uma espátula, mas se preferir pode estar utilizando um fuê também, tá? Nessa primeira etapa não pode bater no liquidificador, tá pessoal? Pra poder não criar aquela espuminha, porque senão ele vai ficar com outra cor também. E a gente não quer isso. Ó, veja se dissolveu por completo. A minha aqui, ó, já dissolveu inteirinha. Coloca 250 ml de água fria. Mistura bem. É bem facinho de fazer essa receita, gente, não tem segredo, tá? E com ingredientes que você tem em casa mesmo. Ó pessoal, gelatina dissolvida por completo. Agora é só colocar aqui meia caixinha de leite condensado. Mistura. Ó, misturei bem, vai ficar dessa forma. Agora é só transferir pra travessa. E leva lá na geladeira por uma hora ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho, tá? Enquanto a nossa primeira camada de gelatina tá lá na geladeira, eu vou fazer a segunda aqui, tá? Coloca 250 ml de água quente, um pacotinho de gelatina de morango. Dissolve bem. E coloca 250 ml de água fria. Mistura. Mistura. Ó, prontinho, pessoal, ficou dessa forma. E agora nós não vamos colocar a outra metade do leite condensado ainda, tá? Eu vou deixar esfriando essa segunda camada. Quando terminar de esfriar, a gente dá continuidade no liquidificador, tá bom? A nossa gelatina já esfriou por completo, pessoal. Coloca no liquidificador. E coloca a outra meia caixinha de leite condensado. E bate por dois minutinhos. Já bateu bem. Agora aqui, pessoal, a nossa gelatina já deu uma firmadinha, ó. Eu vou pegar a espátula e vou colocar assim, ó, pra bater primeiro na espátula, tá? Pra não ir batendo direto na gelatina de baixo. Pra não ter perigo de estragar de baixo, tá, pessoal? Ó, prontinho. E agora é só levar lá na geladeira por quatro horas ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho. Aí eu volto pra finalizar com vocês, tá? Bom, gente, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou tirar um pedaço pra vocês tá vendo de pertinho. Olha só isso, pessoal. Bem de pertinho aqui pra vocês. Fica muito bonita essa sobremesa. Ó, pessoal. Ó como ela os divide. Fica três camadas, tá? Vale muito a pena tá fazendo aí na sua casa. E é super econômica. Fica super refrescante, gente. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aqui nos comentários. Beijão. E até a próxima. Tchau.